E aí galera, gordinho na área trazendo mais uma receita para você e hoje gente um biscoito delicioso que é o biscoito de coco então roda a vinheta Pessoal, eu vou falar da farinha de trigo que é a base da nossa receita de hoje gente, ela existe há mais de 2 mil anos antes de Cristo gente, isso é bem antigo mesmo ela é da Mesopotâmia até o Egito eles começaram a cultivar o trigo e com isso né gente, eles foram fazendo as massas, os pães que inclusive o bolo, quem começou foi os egípcios né foi lá que começou a fazer o bolo interessante né, essa história e agora vamos começar a nossa receita Vocês conhecem os produtos gordinho na área? acesse o nosso site gordinho na área.com e conheça a linha né, os produtos gordinho na área para vestir a sua casa para a nossa receita, nós vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de açúcar 200 ml de leite de coco 2 ovos 2 colheres de óleo de coco 50 gramas de coco ralado 1 colher de sopa de fermento para bolo e 1 pitada de sal Lembrando a todos que a nossa xícara, ela mede 240 ml Aqui gente, eu estou usando o óleo de coco mas vocês podem estar usando a margarina ou pode estar usando a manteiga Então vamos para a nossa receita em uma bacia ou um bowl nós vamos colocar o açúcar o leite de coco 200 ml um vidrinho, viu gente aquele vidro mesmo normal que nós compramos aqui está o óleo de coco vai dar todo um sabor especial a nossa receita o coco ralado a pitada de sal agora nós vamos misturar para agregar todos esses ingredientes agora eu vou colocar a farinha de trigo e vou misturando e vamos dar o ponto com os ovos, viu gente então assim, nós vamos colocar dois, né ali eu tenho dois ovos e vamos colocar os poucos até dar o ponto de enrolar depois que eu já misturei é hora de colocar o fermento e os ovos nós vamos colocar aos poucos, viu gente porque é ele que vai dar o ponto então às vezes um ovo é maior o outro é menor então até agora, né misturar até o ponto de enrolar os biscoitos aqui pessoal a nossa massa ela chegou aqui, olha não gruda na mão com um ovo então vocês coloquem, né aos poucos né porque às vezes um ovo é maior e o outro é menor e aqui, ó ela não gruda na mão aí você faz o biscoito e ele fica aqui, né eu tenho uma assadeira ela foi untada só com óleo viu gente quiser enfarinhar ou manteiga então nós vamos fazer o biscoitinho clássico mesmo vocês podem dar o formato que vocês quiserem aí aqui eu vou enrolar assim e vou colocar e vou levar pra assar em forno 200 graus eles vão ficar de 20 a 30 minutos aí assim que estiver pronto aí eu volto com você e aí Se inscreva no canal E aí galera, gordinho na área de volta com você Depois de 30 minutos, olha como ficaram os nossos biscoitos Gente, esse cheirinho do coco na casa, mas fica assim uma delícia Gente, eles ficam assim bem crocante, sequinho, olha aqui que textura maravilhosa Gente, com um cafezinho ou então com um chá, um caputinho, isso desce bem Nossa, o cheirinho maravilhoso Ele dá uma casquinha crocante, sabe, mas por dentro ele fica assim super macio Gente, uma delícia! Eu espero que você tenha gostado da nossa receita Obrigado a você por estar conosco Você que está chegando agora, seja bem-vindo Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho que você será avisado toda vez que postarmos um vídeo novo E o like, né gente? Deixe o like, deixe ele azulzinho Isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal Essa receita vai estar na descrição do vídeo Com todos os ingredientes e com todas as medidas Nos comentários, deixe o seu comentário, o seu elogio, a sua dúvida Que nós vamos responder com muito carinho E agora é aquela hora de muita alegria É a hora do abraço do Gordinho Você que deixa o seu nome cidade-estado O Gordinho manda um abraço com muito carinho pra você Cláudio Augusto, São Paulo, São Paulo capital Um grande abraço pra você e pra toda São Paulo Luciene Martins, Piracicaba, São Paulo também Um abraço, né, pra toda Piracicaba e pra toda São Paulo O Gordinho na área vai ficando por aqui Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau Música Música